Ramon, olha pra mim, essa é uma das poses fracas dele, por quê? Ele tem umas costas boas, mas falta detalhe nas costas dele, falta detalhe. Então ele tem a largura do dorsal, mas ele não tem o detalhe, você tem o detalhe. Obrigado meus queridos por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Ramon, minha pergunta é a seguinte, você acredita que você vai ser Mr. Olimpia? Acredito. Esse ano? Acredito. Estou trabalhando pra isso. Que pose que você acha que você vai destruir ele? Todas. Você tem uma favorita. Qual que é a pose que você sabe que você vai destruir ele? Duplo de frente. Então bate esse duplo de frente. Rotação. Perfeito. Você já estava tendo a pose como um dos melhores do mundo. Eu só quero aquela rotação suave de um lado pro outro, pra mostrar pra todos os hábitos. O que 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 tá na sua cabeça, Ramon? O que que tá na sua cabeça, Ramon? É que você vai ganhar dele nessa pose. Bíceps duplo de frente. Ganhei dele. Sorriso. Ganhei dele. Rotação um pouquinho mais suave. É um pouco mais lento. Aqui, ó. Um pouquinho mais suave. Bate. Pode relaxar. Mas só aqui. Só aqui. Só aqui. Você pode até fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. É, a rotação é só aqui. No torno. Não. Aqui em cima. Desculpa. Só aqui. Só aqui. O que que eu quero que você faça é, quando você bater essa pose de bíceps duplo de frente, eu quero que você faça assim, ó. Faz de conta que você é um ventilador. Entendeu? Tem que ser suave como um movimento de um ventilador. Você já vai falar pros árbitros nessa pose que você ganhou dele. Não é suficiente você bater a pose. É, sou melhor que ele. Desculpa aí, galera. Sou melhor que ele. Bíceps duplo de frente. É, desculpa aí, galera. Sou melhor que o cara. Vai. Vai ser foda. Desculpa aí. Desculpa aí. De cima pra baixo. Cabeça de cima pra baixo. Peito lateral. Puxa um pouquinho mais o torso pra você ficar maior. Pra lá. Gira um pouquinho mais. Gira um pouquinho mais. Pra fazer a clavícula um pouquinho mais. Gira um pouquinho. Tira o seu cotovelo da frente do seu corpo que vai girar. Aê. Pra você ficar um pouquinho maior. Pera aí. Deixa eu ver daqui. Bate e só gira um pouquinho mais. Aê. Segura. Aê. Você tá melhor nessa pose. Tá melhor nessa pose. O bíceps duplo de costas, você tava mais definido no Arnold. Eu falei com os hábitos. Bate isso de novo. Vamos ver se tem densidade agora. Enverga só um pouquinho pra trás. Pra trás. Aê. Segura. Ramon. Olha pra mim. Essa é uma das poses fracas dele. Por quê? Ele tem umas costas boas, mas falta detalhe nas costas dele. Falta detalhe. Então ele tem a largura do dorsal, mas ele não tem o detalhe. Você tem o detalhe. Bate essa pose de novo, pensando. Agora eu te peguei, cara. Agora ferrou pra você. Coloca sua mão um pouquinho pra trás. Aê. Segura. 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 Não mexe. Porque o detalhe que você tem vai ganhar dele. Perfeito. Abdominal e coxa. Essa é uma pose boa dele. Ele tem aquele vácuo tradicional. Entendeu? Quando ele bater aquele vácuo, você vai bater o vácuo. Sabe, eu tenho vácuo também. Mais de frente. Pra gente ver esse vácuo de frente. Só vira um pouquinho pra gente. Aproveita a largura dos seus ombros. Entendeu? Ficando um pouco mais de frente vai dar um pouco mais simetria. Aí. Aê. Quando ele fizer o vácuo e você fizer o vácuo, o pessoal fala. Mas porra, o Ramon também tem vácuo. Também tem. E aí eu quero uma pose clássica. Qual que é a sua melhor pose clássica? Cara, eu adoro. O Sérgio Oliva fazia essa pose. E você tem o antebraço. Eu adoro essa pose. Eu aconselharia você a só ficar com essa pose, porque dá a sensação de poder. De que você é o maior. Você tá de frente. Abre essa pose de novo. A gente tá vendo o seu físico completo. Entendeu? A rotação, uma rotação pequena. Você bateu a pose. Você é o dono do mundo, cara. Você acabou de ganhar dele. Você tá vendo o movimento que o Tearco tá fazendo? Como é sequenciado e sutil. Parece um ventiladorzinho girando. Como se estivesse ouvindo uma musiquinha gostosa pra você girar, entendeu? Nada muito tum, tum. Não combina com o seu físico. Não combina com o seu shape. Não combina com a categoria, entendeu? Bem sutil essa rotação. Abre Sérgio Oliva. Clássico. Isso, ó. Você ganhou o Mr. Olimpia. Abriu. Pau. Ae. Isso aí. Ae. Ramon. Cara. E esse suspiro? Esse jogo não é mais físico Você já tem o físico pra ganhar dele Ele tem ganho nos últimos 3 anos Através de uma confiança E o cara que pode abalar a confiança dele É você Você tem Você tem 90% Eu sou um cara gente fina, humilde Mas você tem 10% Mano, não mexe comigo Esses 10% vão ter que entrar nesse momento que você estiver no palco Não é mais amizade Depois que acaba o show você abraça ele Mas quando você estiver lá Você tem que abalar ele fisicamente e mentalmente O momento que ele se sentir O momento que tiver uma troca Ramon Dino e Chris Bumstead E você estiver naquele centro Ali é o seu momento De acabar com ele Entendeu? Você está entrando ali Pra assassinar Você não está entrando pra ganhar um campeonato Estilo UFC Patamado UFC Eu acho o Ramon um dos melhores do mundo O que vocês acham? Top Vamos dar uma salva de palmas aí pro mundo Ok Obrigado Obrigado